Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos te mostrar o passo a passo de como recuperar acesso a sua conta do Google, mesmo que você tenha perdido a senha, esquecido o nome de usuário ou até mesmo excluído a conta por engano. Saiba que a conta Google é essencial para muitos de nós, pois não dá acesso a serviços como Gmail, Google Drive, YouTube, Google Maps e muito mais. Perder o acesso a sua conta pode ser frustrante e até mesmo prejudicial. Por isso é importante saber como recuperá-la rapidamente. Neste vídeo vamos abordar estes passos. Vamos lá! Vamos lá no cenário 1. Se você esqueceu a senha da sua conta Google e precisa recuperar urgentemente, não se lembra da senha da sua conta. Não tem problema, vamos te mostrar como recuperá-la rapidamente. Para começar, acesse o seguinte link. Na tela seguinte, clique em tentar de outro jeito ou estou sem meu smartphone. Insira o endereço de e-mail da sua conta e clique em próximo. Agora escolha se deseja receber o código de recuperação por e-mail ou por telefone. Se você escolher receber por e-mail o código, verifique na sua caixa de entrada e digite o código recebido na tela. Agora, se optar por receber telefone e uma chamada, atenda a chamada e digite os números que o sistema falar. Com o código em mãos, digite-o na tela e clique em próximo. Agora você poderá definir uma nova senha para a sua conta e clicar em confirmar e a sua conta estará acessível novamente. Vamos lá! Para o cenário 2. Este próximo método não é oficial pelo Google. É apenas uma alternativa se todos os outros métodos de recuperação falharam. O consumidor.gov.br pode ser uma ferramenta útil. Saiba que o consumidor.gov.br é voltado para usuários apenas no Brasil. Vamos lá ao passo 1. Acesse o consumidor.gov.br como mostrado na tela ao link. Faça longuinho utilizando seu CPF e senha se você já possui uma conta. Se você não possui uma conta, será preciso criar uma. Após criar sua conta ou fazer longuinho, será necessário autorizar o acesso ao site. Clique em autorizar para prosseguir. No passo 3, cadastre o início da reclamação. Após a autorização, altere seu status para a prata. Isso será importante. E cadastre sua conta. Clique em Eu concordo com os termos de uso do consumidor. E em seguida, clique em Enviar para prosseguir com o cadastro. Após isso, acesse a página inicial do site consumidor.gov.br. Clique no botão Nova reclamação. No campo Nome da empresa, digite Google, sem aspas. Clique em I e selecione a empresa Google, provedora de conteúdo e outros serviços da internet. Vamos lá, preenchimento do formulário de reclamação. Preencha corretamente todos os campos solicitados. No campo em Procurou a empresa para solucionar o problema, selecione Sim, se seguiu os passos de recuperação indicados pela empresa Google. Em Comprou e Contratou, escolha a opção Internet, na lista suspensa. Em Área, selecione Demais serviços. Em Problema, escolha Dificuldades para alterar ou ativar serviços. Em Vício de qualidade, escolha a opção Apropriada. Em Código de assinante, Lunguin, informe o Lunguin utilizado para acessar o site, ou seja, seu e-mail que você está desejando recuperar. Na descrição da reclamação, no campo Descreva sua reclamação, informe detalhadamente como perdeu acesso à sua conta Google. Descreva os passos seguidos no processo de recuperação e a resposta anterior recebida da Google. Já no campo Pedidos à empresa, descreva seu pedido à empresa e informe que deseja recuperar sua conta Google. Na Confirmação em Envio, após preencher todos os campos, clique em Confirmar. Você será direcionado para a página de reclamações. Sobre o acompanhamento e interação. Acompanhe o andamento da reclamação. Caso necessário, utilize o botão Interagir com o fornecedor para inserir comentários adicionais ou responder a comentários feitos pela empresa. Na avaliação da resposta do fornecedor, após a empresa postar a resposta final, estará disponível o botão Avaliar a resposta do fornecedor. Indique se a sua reclamação foi resolvida ou não resolvida. E avalie o grau de satisfação com o atendimento prestado. Lembre-se de que após a avaliação do atendimento, a reclamação será finalizada. Aqui vão algumas dicas adicionais para reforçar a segurança da sua conta. Verifique as suas configurações de segurança e privacidade. Adicione o telefone e o e-mail de recuperação às suas contas. Ative a verificação em duas etapas para aumentar a segurança. Esperamos que este vídeo tenha lhe ajudado na recuperação da sua conta Google. Boa sorte. Até mais. Valeu.